Bom, eu estou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, Concha Acústica, e aqui tem um iglu anexo à Concha Acústica, que foi ocupado pela galera da produtora colaborativa PE. Está aqui meu amigo Eduardo, que é um dos membros do coletivo. E aí Eduardo, vamos entrar aí para ele apresentar rapidamente o projeto, que é fantástico. Já estão vários anos aqui ocupando o espaço. Aqui o longo deles, produtora colaborativa PE. Vamos começar aqui pelo camarim, que é o camarim, né Eduardo? É o camarim. Que é o antigo banheiro. É o banheiro, a gente estava fazendo uma reforma aqui. Está beleza, olha só, tem os armários, tem a cozinha, espelhão aí. Estão fazendo um perenário, uma mesaninha aí. Eles fazem um trabalho fantástico aqui. Vamos lá na sala de produção, que é um coletivo que ocupa um espaço dentro da Universidade Federal de Pernambuco. O espaço estava abandonado, né? Pedro Jatobá e o Léo Guedes. Apresenta um pouco aí, então, das coisas boas aí, cara. Tirando a caixa de fósforo, olha só que eles têm. As coisas boas? Ó. Se eu só apresentar as coisas boas, não vai parecer que a gente está maquiando e contando uma história que não vai fazer. Não, não, apresenta as coisas, porque eu acho que praticamente tudo aqui é coisa boa. A gente tem que apresentar a realidade, não só as coisas boas. Não, a realidade, é. Por exemplo, você me falou ali das máquinas, né? Algumas máquinas que estão aqui foram doação do Centro de Recondicionamento de Computadores do Recife, que pegam doações de computadores e fazem meta-reciclagem. Elas pegam várias máquinas defeituosas e transformam em uma máquina que funciona. Então, uma máquina que poderia estar indo parar no lixão, degradando ainda mais o ambiente, se torna uma máquina reaproveitável e só é possível com software livre. Você não consegue pegar um Windows 8 e botar um 486 no Pentium 1 para funcionar. Mas você consegue botar um Linux que funciona com um software mais atualizado do que um Windows 95 ou um Windows 3.0 e que dá todos os recursos hoje para você trabalhar com edição de texto, com tratamento de imagem, com jornalismo, com algumas demandas. Eu não vou dizer que você vai editar um vídeo ou fazer animação 3D com uma máquina meta-reciclada dessa, mas pelo menos uma parte das coisas que a gente ensina aqui podem ser aprendidas e replicadas através de uma ferramenta como essa. Inclusive, como a sala é plástica, né? Vocês não estão vendo o laboratório completo, eu tenho todas as máquinas montadas. A gente tem 12 ao todo, certo? E o Pedro falou aí, você pode editar vídeo, pode editar áudio e pode trabalhar com um quadrilácio 3D. Mas aí, dadas as devidas dimensões, né? Você não pode estar trabalhando com grandes projetos, ou... É verdade. Mas fazer pequenas vinhetas, pequenas... Dadas as limitações de processamento, você consegue fazer. Mas se você tiver uma excelente máquina, você consegue proporcionalmente editar vídeo ou... Entendi. Então, assim, se eu entendi bem, vocês trabalham um software, né? Criam software e disponibilizam isso. E ao mesmo tempo, isso que o Pedro falou, vocês trabalham também com hardware, reciclando essas máquinas. É, basicamente a gente trabalha com educação. A gente ensina a parte de audiovisual, né? Audio, vídeo. A parte de jornalismo colaborativo. Rádio online também, streaming. Tem a divisão também que faz isso aí, também utilizando software livre. A gente usa a parte de design também, que você pode notar ali, que a gente tem o Inkscape, o Gimp, também que desenham. E a ideia é realmente empoderar a maioria das pessoas com ferramentas disponíveis, open source, certo? Para que elas consigam realizar, tendo uma alternativa ao software proprietário. Que hoje é a única coisa que as pessoas têm como saída, é colocar um software pirata. E essa é uma ideia errada. A gente tem outras ferramentas que são excelentes e funcionam muito bem. Tanto que eu estou utilizando há 10 anos e a gente está aí realizando todos esses trabalhos de graça. Se você filmar aqui, tirando da sua ideia, todos esses gráficos aí... Foram feitos com software livre. Software livre, exatamente. Isso eu achei bem legal. Eles não utilizam Windows, não utilizam Google, não utilizam nada que é corporativo. Algumas coisas a gente... Eu usarei também muito bom, né? Um dos cartazes ali. Google, sim. Sim, a gente utiliza algumas coisas, obviamente. Mas a gente tenta utilizar com primazia soluções open source. Esse é um objetivo coletivo, né? A gente está em dependência também... A autonomia do sistema, mesmo não tendo horta na área tecnológica. A gente tem uma horta mais em volta daqui da nossa sede e tem uma quantidade de árvores frutíferas bem interessante. Se você andar aí atrás, você vai ver um pé de cajá que a gente... Sempre que está tendo sapo, a gente se alimenta. Tem pé de jambos, tem manjericão, tem abacaxi que está aqui do lado. Não existe uma horta organizada aqui porque, infelizmente, os alunos de agroecologia daqui da universidade ainda não se apropriaram desse espaço. Não por falta de convite, não por falta de intimação para a galera vir, porque quando a gente faz nossa sambada de coco aqui, a galera gosta de samba de roda de coco, vem e aparece aqui para dançar. A gente mobiliza a galera para vir no dia seguinte, na segunda-feira, mas a galera não vem fazer a parte deles. Não, mas eu acho que é interessante de falar, o Léo já falou sobre isso, o Pedro também, é que aqui é um coletivo que busca a autossustentabilidade, a colaboração, a autogestão, a horizontalidade. E eles estão estrategicamente inseridos dentro da Universidade Federal de Pernambuco, em que eles podem ter contato com o pessoal da área tecnológica, que se sensibiliza, se inspira pelo projeto deles e vem aqui atuar. A área biológica, toda uma questão generalista, né? Inclusive, como a gente também está dentro do processo de desenvolvimento e também de conexão, a ideia não é que nós façamos isso, a gente tenta incitar nas pessoas e nas capacidades essa aglutinação. Estamos com algumas perspectivas de dar uma dinamizada no espaço, esse é o objetivo do projeto Conchativa, que a gente tem, que é fazer com que esse espaço que estava sucateado, entregue as baratas, o pessoal estava aqui invadindo, sujeira para todo lado. Atualmente, a gente tem desempenhado aulas, a gente tem a perspectiva de colocar alguma coisa com alimentação, com realização de eventos. A gente está pensando em buscar uma feira também de produtos orgânicos para colocar aqui. E fatalmente, a gente vai ter uma conversão, uma convergência desse tipo de intenção, de plantio, de ecologia, de agroecológico. E essa é a ideia que você fala. Não, mas assim, na área tecnológica, vocês estão na área tecnológica de divulgação de informação. É cultura digital, né? Então, vocês, cultura digital, então vocês estão no local certo, né? Que é dentro da universidade, em contato com os alunos.